Salve aí aventureiros do YouTube A pastinha tá terrível, vocês vão ver que só eu vou falar hoje Bom rapaziada, salve aventureiros aí do YouTube, tudo bem com vocês? Esse é um videozinho mais rápido só, galera A galera tá gritando lá também, vamos embora, é isso aí Cenário aventureiro é assim É isso aí rapaziada, rola de tudo aí, uma loucura no mesmo tempo Mas o que a gente quer falar com vocês, galera? Na verdade, esse vídeo que a gente tá colocando, essa capa aí Ah, o projeto vai acabar, alguma coisa É o que todo mundo tá colocando em todos os canais Pra chamar atenção pra vocês entrarem mesmo, tá? O que que tá acontecendo? O YouTube, agora vocês podem ver que a gente tá perdendo muitas visualizações no YouTube Diversas pessoas estavam perdendo, e o que que tá acontecendo? O YouTube mudou lá a codificação dele Com todas as diretrizes, direitos lá e coisa e tal E aí isso mudou a configuração também do mecanismo dele, digamos, de envios e tal Das notificações dos nossos vídeos Então se as pessoas não estiverem fazendo um procedimento aí dentro do canal Não tá recebendo mais nada, e por isso que tá abaixando muito Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês aí como fazer o procedimento Primeiro procedimento é o do celular Se você estiver assistindo o celular agora Vira o celular, na verdade tira ele da tela comprida Vamos dizer assim, volta ele E sobe um pouquinho o celular E aí você vai conseguir ver que tem um sininho Do lado ali do nome do nosso canal E aí tem um sininho Você tem que clicar nesse sininho Enquanto você clicar nesse sininho Ele vai dar a possibilidade de você pegar e se inscrever E receber as notificações do canal Se você não fizer isso pelo celular Você não recebe as notificações mais, entendeu? Por isso que ninguém tá recebendo nada E se você estiver no computador Desce também agora um pouco mais Do lado onde é que tá escrito ali Se você já tá inscrito no nosso canal Tem uma engrenagem também, galera Clica nessa engrenagem Essa engrenagem ali vai tá escrito ali Você vai ter que flegar numa caixinha lá Tipo, ah, receber as notificações desse canal E aí dá ok E aí pronto, rapaziada, é isso Então, voltem aí Recebendo as notificações E aí vocês vão estar atentos todos os dias Porque tem tanto vídeo Tá quase saindo às vezes até dois vídeos por dia Então pra vocês não perderem nada aí E conseguirem acompanhar essa nossa aventura Valeu A Vani não tá falando muito aí Hoje ela não tá falando É que a garganta dela tá lascada Tô fuzilada da garganta É isso aí, rapaziada Valeu Mas essa era mais uma passadinha rapidinha, galera Então, valeu Dá esse, então, esse impulso aí pra gente Recebam as notificações Que aí vocês conseguem acompanhar muito mais a par Tudo que tá acontecendo nessa nossa aventura Valeu, rapaziada Vai ter muita coisa legal aí vendo agora Quando chegar em Caraguatatuba Ilha Bela, tudo mais Vamos embora, rapaziada Um vivendo mundo afora Vai Vai Ah, e mais uma vez Foi mal ali pelo nome da capa do vídeo É porque só assim que vocês assistem Não sei porquê Sabe como é que é, né? A gente adora aí uma treta Foi parar pra pensar Esse negócio das diretrizes Até meio ridículo, né? Porque, tipo, agora tem que fazer sininho Tem que aprender pra todo mundo Aí, tipo, já tava todo mundo inscrito Mas aí agora tem que fazer tudo isso Aí daqui a pouco tem que clicar no sininho Tem que fazer uma pirueta Tem que... Entrar numa página de aceitos Termos de condições de uso Tem um contrato de 60 páginas Daí daqui a pouco vai ter isso Ah, você tem que fazer... Pelo amor de Deus, gente Às vezes o negócio ser fácil Igual o Instagram Foi lá, tu clicou Tu tá acompanhando Tudo recebe, pronto E não faz sentido até porque Quanto mais visualização Melhor pra próprio YouTube, né? Tipo Já parou aí vocês pra pensar? Imagina, daqui a pouco Vocês tem que... Ah, a gente acessou o canal Ah, gostei Tem que clicar ali Tem que não sei o quê Tem que clicar não sei aonde Tem que aprovar, aprovar Flegar Imagina, olha a loucura Que eles estão fazendo Não sei Não dá pra entender tudo aí, mas A grande mãe, ela é o cérebro E nós somos as formigas E nós somos as formigas Sim E nós somos as formigas